Não aceitará se surpreender A grande uma escravidão Vai, por favor! A grande dinâmica não se ensina O que se pode e não se pode fazer Vem a honra dos céus da luz Mais distante coração Os dolores da lei Permanecem em mente Sobre as tábuas da lei Criadas pelas próprias mãos Alguém sabe, eu sei Misericórdia quer e não rola aos céus É preciso aprender Misericórdia quer e não rola aos céus Melhor! Que o amor ! Misericórdia quer e não rola aos céus OK! Misericórdia quer e não rola aos céus